Isso aqui é o bairro do Jardim Umarizal. Para quem não conhece, é subdistrito do Campo Limpo, na subprefeitura do Campo Limpo. Ruas largas, tudo tranquilo aqui. Está vendo? Aqui tem muita casa boa, muita casa bacana. Jardim Umarizal, aqui é o centro de reabilitação. Acho que é o Lucimontoro, se eu não me engano. A entrada é do outro lado da rua. E você vê que aqui é tranquilo, aqui é uma paz. Dizer que mora no Marizal, você está morando muito bem. Tem gente que fala assim, nossa, o Marizal, entendeu? Bacana aqui. Aqui é o colégio Brasiliense Fusco, o colégio estadual da região. E é isso aqui, está vendo? Essa rua aqui é a rua Jaracateá. Ela vai de condomínio, está vendo aqui? Aqui ainda é o colégio, mas depois do colégio começa o condomínio. Está vendo lá embaixo, os prédios. Vai até a estrada do Campo Limpo na altura do piscinão da Sharpe. A próxima rua ali é a rua Esaúna. Você vê que tranquilo, o pessoal passeando com o cachorro. Na moral, é estilo Morumbi mesmo, entendeu? Aqui é o Morumbi do Campo Limpo. Nossa, foi bem dita essa frase agora, né? Morumbi do Campo Limpo. Está vendo? Um lugar bem arborizado. Eu tenho um vídeo falando do Morumbi, né? E é... Então, veio agora a mente, né? É igualzinho mesmo, né? Cheio de árvore e tal, tranquilo, aquela paz, outro ar. O grande problema aqui no Marizal É que o governo, né? Se eu não me engano, na época do Haddad Se eu não me engano, o Haddad Ele tirou a UBS que tinha ali em cima Entendeu? Então, o pessoal aqui em cima está rendido Com relação a pronto atendimento, né? E mais recente agora, o Bruno Covas, né? Vossa Excelência, né? O Magnânimo Tirou a... Ele tirou a... O SAMU Para ficar melhor ainda, né? Que coisa, não, meu? Aí as pessoas têm que sair daqui E ir lá para o Jardim das Palmas, né? É... Super lotar Mais do que já está super lotado A UBS, Jardim das Palmas E diga-se de passagem também agora aqui Lembrando, eles estão para tirar também Porque ia aparecer o proprietário do imóvel Da UBS Jardim Olinda Então, você já imagina Como vai ficar esse lugar aqui De pronto atendimento, né? Se a pessoa for medir uma febre Medir uma pressão Tomar um soro Haja, né? Tem que ficar um mês na... Tem que marcar para um mês, né? Que vai ficar assim Então, é aquele... Pessoal, é o seguinte Isso tem que mudar Tá certo? Ano que vem tem eleição Então, vamos abrir os olhos Para esses vereadores que vêm aqui E falam Vou fazer melhor pela educação Vou fazer melhor pela saúde Mas não fala que melhor que é esse Tá? Então, vamos acordar Tá bom? O futuro é nosso Eles vêm aqui Prometem um monte de coisa Certo? A gente vota Deixa o cara lá O cara tem todas as legalias do mundo E a gente fica aqui se matando Certo? Outra coisa também Quadra de futebol Não resolve problemas de ninguém Certo? Quadra de futebol é paliativo Não é urgência Nem emergência Certo? É bom ter um laserzinho? É bom Só que não é prioridade Tá certo? Aquele CDC Creusa Bueno lá Que é público É comunitário O pessoal tá cobrando Certo? Para os frequentadores lá Isso é errado Errado E já caiu Já nos ouvidos De quem não deveria cair E eu vou te falar por cima Assim que eu fiquei sabendo O bicho tá pegando Certo? Diminuiu consideravelmente O número de frequentadores lá Por causa disso aí Agora o pessoal foi acordar Que aquilo lá é um centro comunitário Não é pra ser pago Tá certo? Então é isso aí gente Aqui é a nova padaria No Jardim das Palmas Tá vendo? Ali é a Avenida das Colmeias Que vai levar pra Avenida Anassé Então é isso aí Muito obrigado por assistir meu vídeo Isso tem que mudar Tá pessoal? Essas melhorias Precisa vir pro nosso bairro Tchau